Fala gurizada, Filipos aqui, vamos retomar a nossa aventura com Mountain Blade 2 Bannerlord, né minha gente? Olha só, episódio passado eu comentei com vocês que eu queria criar algumas tropas, exércitos extras do nosso clã, com base nos nossos Companions e também com base na guarnição, na guarnição não, no grupamento de guarda que nós podemos criar no nosso castelo. Bom, eu criei aqui um grupamento de guarda, ele tem 105 tropas, ele já teve até mais, ele fica rondando, deixa eu pegar aqui, ele fica rondando o nosso território, fica combatendo bandidos, pequenas tropas que ele encontrar, enfim, ele fica dando uma geral ali no nosso território, evitando que bandidos causem problemas, principalmente, tropas maiores ele não consegue enfrentar, obviamente, Mas é um recurso bem bom que o mod nos proporciona, tá? Isso aqui, pessoal, tá? Isso aqui, criar tropas de guarda, aí não consegue fazer, tá? A não ser que eu habilite ela pra fazer isso, a criar tropas de guarda. Só que aí, é cheia de nobre, né, galera? É cheia, eu nesse meu momento atual, eu não tenho ninguém comigo, é só eu, né? É só eu e essa minha tropa de guarda aqui. Agora, aí, aí é cheia, cheia de tropa de guarda e tropas grandes, né? E eles fazem isso com nobres, tá? Então, cara, pra equilibrar um pouco as coisas, pra eu ter um pouco de chance aqui, também pra não ficar tão grande a campanha, eu não habilitei isso aqui pra ir, tá? Só nós conseguimos fazer essas pequenas tropas de guarda aqui, tá? Mas eu posso usar elas em batalha, pessoal. Eu posso pedir pra ela, ó, me seguir, tá bom? Então, eu posso usar ela pra batalha. Vamos dar uma inspecionada nas tropas, tá? Eu peguei o lixo todo, tá? Ela tem um limite de 200, beleza? Ela tem um limite de 200. Eu até posso aumentar esse limite aqui, tá? Eu posso aumentar esse limite, caso eu queira mostrar pra vocês como é que a gente faz. A gente entra aqui no modo de Alt G, ó. Tá? E tem esse aqui, ó, Cheat, tá? Cheat. Aqui... Não, não é aqui, não. Desculpa. Aqui tá tudo no básico, tá? Tudo desabilitado e no padrão, ó. É, por exemplo, se eu botar zero aqui, ó, tá? As tropas... Não custam nada, ó. No 1 é normal, tá? Aqui no 1 é normal. Zero não custa nada. Isso aqui eu não mexi, tá? Beleza? Ó, aqui o movimento... É... Não entendo muito bem o que é isso aqui, mas eu não mexi em nada dessas coisas aqui, ó. Eu sei que no 1 é normal e no 0 diz ali que não... Que não... Que daí muda, né? O resto aqui, por exemplo, aqui, se não quiser que consuma comida... Eu não mexi nisso aqui, tá? Deixa eu ver aqui onde é que é o negócio da... Enfim, tem um lugar aqui que a gente... Aqui, ó, o limite da tropa de guarda, ó. Se eu quiser, eu posso botar um limite bem grandão, tá? Mas eu não mexi. Eu deixei aqui em 200, tá? Aqui, ó, NPC Settings. Aqui sim, ó. Se eu quiser que aí tenha tropas de guarda, eu tenho que clicar nesse botão aqui. Eu tenho que habilitar. Isso é uma coisa que eu não fiz, tá? A única coisa que eu não fiz, assim. O resto eu não mexi aqui, tá? Eu configuro só aqui, ó. Aqui que eu configuro, né? Boto aqui, ó, o tipo de treinamento que eu quero. O tir aqui que eu quero. Se eu quero recrutamento. Beleza? Aqui eu faço as minhas configurações. E se eu quero espelhar elas para o resto dos castelos, eu venho aqui, ó. Copie para todos os castelos, tá? Eu acho melhor assim. Enfim. Bom, então. Eu tô afim de usar essa minha tropa de guarda. Tô afim de usar, tá? Mais uns companions. Uns dois companions. E vou tentar invadir um castelo. Deixa eu mostrar pra vocês. A tropa de guarda, por enquanto, eu posso deixar ela aí zanzando. Ela tá fazendo segurança. Deixa eu ver o que é isso aqui. Isso aqui é a dor. Ó. Esse castelo aqui, por exemplo, minha gente. Ele tá com 186 defensores. Poxa. Se eu conseguir uns 300, ou uns 350, 400, eu acho que eu consigo invadir ele por conta própria, sabe? Então, vamos tentar contratar mais dois companions. Ó, 105. Tá vendo que ela recruta? Ela recruta. Ó, ela não pegou os aldeões. A aldeão, eu acho que ela não pega, não. Eu também não pego aldeão, tá, pessoal? Pessoal, aldeão e também vilas, vilarejos, eu não faço ações agressivas contra aldeões e vilarejos. Por quê? Porque a nossa moral na região cai demais. A gente fica sendo, tipo, como um cara ruim pra aquela vila, sabe? Tipo, atacar os civis, né? Por quê? Porque depois eu quero ser imperador, gurizada. Eu quero ser o rei de todo esse lugar aqui, entendeu? Então, eu não quero fazer ações agressivas contra os civis. E eu também não mato lordes, tá? E, por enquanto, eu tô deixando eles meus prisioneiros. Mas depois eu vou, inclusive, libertar eles durante as batalhas, tá? Nem vou pegar eles como prisioneiros, não. Porque daí eu ganho moral com eles, eles ficam bonzinhos comigo, e eu posso convidar eles pra fazer parte do meu reino. Uma outra coisa legal que a gente tem pra fazer, por exemplo, assim, ó. Esse cara aqui, ele é do Glan Vizartos, tá? Essa cidade aqui é propriedade do Glan Vizartos. Se eu vier aqui, ó, no Calabouço. Castelo. Calabouço, tá? E eu doar um prisioneiro, um lord, aqui pra dentro dos prisioneiros de Pical. Quer ver? Além de eu ganhar um pouco de influência... É, aqui não deu, hein? A gente aumenta a relação também com o clã, tá? Não deu muita coisa, não. Às vezes dá um... Dá um... Sabe? Vai de 7 pra 25, assim, a relação com o clã. Fica triboa, sabe? Vale a pena também. Bueno. Vamos aqui na taberna, minha gente. Vamos ver o que que a gente tem aqui. Barista do Leopardo. Vamos dar uma olhadinha. Habilidade dela. Olha, habilidades de lutas bem interessantes, hein? Malandragem ela tem também. Tem aqui arremesso, uma mão e atletismo. Cara, ela tem boas habilidades de luta. Não são as melhores. Uma cultura acerai, né? Cultura acerai é xarope. Mas azar é um... É um... É um mercenário, praticamente, né? Ele vai fazer parte da nossa equipe aqui. Quer saber? Eu vou contratar. Não vou perder tempo com isso aqui, não, hein? Vamos contratar. Tá. Meu nome é Filipos. Fale sobre você. Pessoal, não vou ler a história dela, tá? Senão vai ficar muito... Muito... Enfim, ó. Ela enfrentou mais velhos que ensinaram ela a roubar viajantes bêbados e tal. Né? Uma vida difícil aí. Circunstâncias lamentáveis do seu nascimento. Ela virou meio tipo uma bandida, né? Ah, eu não quero essa mulher, não. Não quero bandido no meu... Vamos ver se a gente pega um guerreiro. Dois guerreiros, né? Vou tentar achar aqui, pessoal. E depois, quando eu achar, eu chamo no vídeo. Aqui, minha gente. Achei dois, mais ou menos, aqui. O Kubert dos Ferreiros. Inclusive, esse cara aqui, ó. Tem ferraria. É bem difícil achar Companion que tem ferraria aí. Kubert. Eu vou contratar, tá? Ele é da Vlad. Cultura Vladiana. Esse aqui também. Olha só. Esse aqui é bom porque ele tem medicina, galera. Medicina. Então, ele pode curar, né? A sua equipe aí. Eu achei bem bacana. Vamos contratar esses dois aqui, tá? Vamos lá. Conversar. Meu nome é Filipos. Ah, eu podia ir direto pro assunto, né? Vamos lá. Vamos contratar ele. Posso usar alguém com você e meu grupo. 325. Nossa. No Warband, era bem mais caro contratar os Companions. Aqui no Bannerlord é bem baratinho. Conversar. Vamos direto aqui ao assunto. Posso usar alguém como você no meu grupo. Beleza. Deixa eu sair aqui. Vou sair. Nosso clã agora, minha gente. Estamos com os Companions cheios aqui, tá? Feito. Agora eu vou lá pro meu castelo. Na realidade, deixa eu comprar aqui. Deixa eu comprar, né? Deixa eu fazer umas espadas grandes. Umas duas espadinhas grandes aqui só. Pra gente ganhar uma graninha. Não perder, né? Só não quero perder aquilo que eu vou gastar aqui agora. Deixa eu ver aqui. Nível 4. Não. Usar aço fino. Então esse aqui. Show. Vamos lá. Tá, fiz umas quantas aí. Beleza. Comércio. Olha só quanto é que dá pra vender essa espada. 27 mil. 27 mil. Não. Se eu vender aqui, eu quebrei a banca, né? Quebrei a branca. Olha, a gente já tá começando. A gente já consegue usar cavalo de guerra imperial. Nossa. Muito bom. Muito bom, hein? Cavalo de guerra imperial pra nós agora, pessoal. Vem pra cá. E você vem pra cá. Excelente. Cavalo de guerra imperial, pessoal. Excelente. Excelente. Deixa eu ver se tem uma cela aqui. Não. Não tem uma completaça pra ele. Uma de catarfracto, né? Do completa, assim, eu queria. Tá. Vamos ver os nossos dois novos companions aqui. Que tipo de cavalo eles podem usar. Eu gosto de botar cavalo, tá? Pra eles. Por enquanto vai ser cavalo de carga. Ou até eles aprenderem. Eles conseguirem, né? Usar um... Deixa eu ver. Botar aqui essa cela leve aqui pra ele. Beleza. Espadinha. Vamos ver uma lança boa, né? Vamos fazer o equipamento deles aqui. Eu vou fazer o equipamento e depois a gente vê como é que... Como é que fica, tá? Perfeito, pessoal. Fiz aqui meus dois companions novos, tá? Deixa eu mostrar pra vocês. Então, eles aqui, ó. É o Kubert, né? Bem equipado, tá? Coloquei o melhor armamento possível que eu pude encontrar. Não gastei dinheiro com isso. Apenas troquei por espadas que a gente forjou. Também aqui o Real Mad, o Amargo, né? Real Mid, o Amargo. Bem equipados. Dois com cavalos de carga, né? Por enquanto. Que eles não têm habilidade de cavalaria. Mas eles vão pegando aos poucos. Agora o que eu quero fazer, pessoal? Eu quero criar... Primeira coisa. Eu quero criar um exército do reino comandado por mim. Deixa eu ver. Tá. Eu não consigo... Eu não quero chamar ninguém. Eu só quero criar o exército. Eu consigo? Custo total, zero. Tá. Por enquanto. Deixa eu ver aqui. Consigo? Não. Eu tenho que... Eu não posso criar? Eu tenho que, no mínimo, chamar uma pessoa. É isso? Perfeito. Tá. Beleza. Criei um exército. Já mudou aqui o símbolo. Tá. Aqui o nosso exército. O que é esse botão aqui? Ah, aqui eu consigo chamar mais pessoas. Eu quero ver se eu consigo chamar o meu companion. Para o meu exército. Vamos lá. Vou pegar aqui o... Re... 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 Amaldi. Re... Amaldi. Vamos vir aqui no nosso grupo. Vamos criar um novo exército. Vamos colocar sobre o comando do Real Mad. Feito. E... Vamos colocar umas tropas para eles, né? Obviamente a gente precisa aí colocar tropas para ele. Eu vou colocar esses recrutas aqui, por enquanto. Tá. Feito. Estou acima do limite? Peraí. Estou acima do limite. Peraí. Não. Mais duas. Mais duas tropinhas para ele. Ah... Tá bom. Feito. Tá. Agora. Para ir... Será que eu consigo chamar ele para o exército? Não consigo. Não. Está aqui, ó. Grupo tem menos homens que 40% do seu limite de tamanho. Tá. Eu preciso... Ahn... Aumentar o... O... O tamanho do grupo dele. Cara. Tem como eu chamar ele para ele ficar... Ele não tem como ficar me seguindo, não? Ah, eu tenho que aumentar o tamanho dele, cara. Que droga. Mas ele vai recrutar. Ele vai ficar recrutando, eu acho, ó. Ele vai ficar recrutando. Mas eu queria já acelerar esse processo. Deixa eu fazer uma coisa. Eu quero juntar o meu Garrison. Quero que ele me... Sculpt. Ahn... Eu. Vou deixar o cara recrutando, então, cara. Ele recrutando. Quando ele recrutar bastante... Bastante não. Quando ele tiver 40% do limite ali... Aí eu chamo ele para ficar perto de mim. Eu queria que o Garrison, ele fizesse parte do meu exército, mas... Eu acho que ele não faz. Não consigo chamar o Garrison. Olha ali que safada, ó. Que safada. Deixar o Garrison chegar perto. Para vocês verem o tamanho que fica o exército. Fica muito gigante. Aqui, agora. Não, Garrison. Não vai lá no outro, cara. Ah, vou pegar de noite. Aí. Ó. Daí o Garrison entrou junto, ó. Renda-se ou morra. Vamos atacar. Ah, como eu estou com o exército, eu poderia... Distribuir o comando. Se eu tivesse mais Lordes aqui, eu poderia distribuir o comando de alguma unidade para o Lorde, né? Ah, não, cara. O Garrison vai atuar por conta própria. Eu não acredito. Como assim? O Garrison está atuando por conta própria. Meu pai do céu. É muita burrice. É muita burrice da inteligência artificial, cara. Será que eu fiz alguma coisa errada ali? Eu não tinha como comandar a tropa do Garrison. Eu já atuei com a tropa do Garrison fora de exército. E ela ficou sob o meu comando. Aqui deu ruim. Deu totalmente ruim. Eu vou mandar todo mundo atacar, porque... A confusão já foi feita, né? Eu queria fazer uma batalha mais organizada. Nossa, imagina isso aqui na Idade Média mesmo, vida real. A cavalaria chegando assim, a enfrentaria no terreno, assim, a pé no terreno. Por favor, né? Por favor. Beleza. Ó, tivemos das nossas tropas, zero, ó, mas o Garrison morreu dez. Eu mal participei da batalha, né? Participei mais por minha conta. Olha, tivemos uns prisioneiros aqui, umas tropinhas, beleza. Eu sei que eu estou acima do limite, mas eu já passo para o Garrison. Grãos. E é isso. Deixa eu ver aqui como é que está a situação da nossa... Ó, conseguimos chamar o cara para o nosso exército, ó. E essa Joana aqui também, ó. Agora é só esperar eles chegarem até nós, né? Vamos chegar aqui no nosso... Ó, aqui já está chegando um. Pô, beleza, cara. Eu vou invadir aquele castelo, gurizada. Eu vou reunir o meu exército e daí a gente faz a batalha do castelo juntos, tá? Opa, minha propriedade? Ah, cara, olha aí, ó. É, pequenas batalhas, tá? Mas isso aqui eu vou fazer em off. Pois bem, minha gente. Eu acho que o Império do Sul vai tomar uma ruim gigantesca daqui. Porque ele está em guerra aberta com os dois outros impérios e a gente está sofrendo muito ataque. Eu consegui formar, tá? Um grande exército aqui para os meus padrões atuais de jogo, tá? É enorme, tá? Gastei muito da minha influência para fazer esse exército aqui, tá? São de tropas pequenas. Eu sou a maior tropa aqui. Dou duas tropas aqui, ó. Uma de 65 é a do Kubert, dos Ferreiros, que é o nosso Companion. E também a do Reinaldi, né? Reinaldi. Que é nosso Companion também, tá? É o máximo de tropas. Eu completei as tropas deles e chamei eles para dentro do meu exército. E chamei todo mundo que tinha, que estava disponível. Tropinha pequena. O que eu ia fazer? Eu ia atacar esse castelo aqui, pessoal. Mas, e Likaron, que é uma grande cidade do nosso reino, estava sendo atacada. E eu vim com o meu exército para cá para defender a cidade. E o que aconteceu? Ela foi tomada. Quando eu cheguei aqui, ela foi tomada. Tinha uma tropa de 350, mais ou menos, que estava tentando sair daqui. Eu acho que, inclusive, é o Imperador, tá? Não sei. E ela voltou e se escondeu dentro da cidade, tá? Eu não sei o que eu faço, pessoal, agora. Eu não sei se eu ataco agora, que eles estão enfraquecidos. Nós temos aí, eu acho... Alguns lords aqui dentro. Não, eu acho que só tem um. Só tem um. Eu ataco agora, eles estão enfraquecidos e eu retomo a cidade ou eu vou perder essa batalha. Eles têm 377 defensores, tá? Sendo que 102 ali, mais 102 estão... Estão ruins, né? Desses 377, eu acho que 102 estão feridos. Então, eles nem participam da batalha, né? Ah, não sei. Eu acho que eu vou tentar fazer o cerco aqui, minha gente. Acho que eu vou tentar. Ao mesmo tempo, o castelo de Cestadim tá sendo cercado. Várias cidades estão aí sendo atacadas. Ah, e eu não sei, cara. Não sei o que o nosso império tá fazendo aí, mas tá muito enfraquecido o nosso império. Não tá conseguindo... Não tá conseguindo segurar, né? Não tá conseguindo segurar. Eu vou tentar... Eu vou cercar, cara. Eu vou cercar isso aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Antes que ele se fortifique, tá? Cerque a cidade. Vamos lá. Construindo área de cerco. Vamos ver. E eu tenho que fazer... Eu tenho que fazer o ariete, né? Um ariete. E eu... Meu pai do céu, os caras fizeram a paz. Mas vai tomar banho. Fizeram a paz, cara. Não dá pra acreditar. Como assim? Os caras são derrotados, estão perdendo e fazem a paz. Será que poros aqui tá com uma grande... Deixa eu ver como é que tá a situação de poros. Ah, cara. Foi uma puta sacanagem isso aí. Ih, olha aqui. Vamos ver... Será que a gente consegue pegar? Consegue. É, minha gente. Eu vou fazer essa batalha aqui. Fazer o quê? Os caras tão me seguindo. Ah, por isso que eu gosto de ser o meu rei. Eu gosto de ser o rei. Porque a gente coordena o grande plano de batalha, né? As pazes, enfim. E assim, depender da política, né? Que outro rei tem na cabeça aí é complicado, cara. Complicado. Bom. Tomara que eu consiga comandar o exército todo. Todos! Consegui. Acho que eu não posso é dar tempo, ó. Pros caras pensarem. Ant-Man! Acho que eu tenho como delegar, né? O comando. Escolhi agora aqui. Deixa eu fazer um teste. Ah, não. Não vou fazer teste agora. Depois eu pego e faço teste no outro... Um outro save, alguma coisa do tipo. eu vou fazer teste. Como vai? Cor Princip Robinson! E o colap initiatives. Um outro mecan ser assim que eu indicative... Um outro mecanismo! Ok, frente! Eles não vão vir. Eu que vou ter que ir lá neles. Vamos ver onde é que eles estão. Mais ou menos aqui assim. Nossa, estão em círculo defensivo. Deixa eu trazer os meus arqueiros para cá. E a minha infantaria. Minha infantaria eu vou largar aqui. Move! Move! Eu vou massacrar eles. A gente está com muito arqueiro. O cavalo toma umas flechadas. Só balança a cabeça. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cara, mas não era o que eu queria fazer com esse exército aqui. Eu queria atacar o castelo, cara. O objetivo era atacar o castelo. Ou a cidade ali, né? Puxa vida. Uma pena, cara. É uma pena não ter dado certo. Fora! É aquele loucão ali. Sozinho. Isso aqui é Lorde. É a Ira. Ela está montada a cavalo, mas a classificação da unidade dela é infantaria. Aí é burra nesse sentido, né? Por que deixar um cavaleiro assim, ó, no meio da infantaria? Ah, eu vou comandar a parede de escudos agora na infantaria. É a arma! Faça uma espalha de espalha! Vou deixar os meus arqueiros trabalhar lá no círculo defensivo deles. Gastar as flechas. Tem que não estar... É, a gente está matando. Aos poucos a gente está matando. Deixa eu ver se eu dou uma corrida lá na frente para fazer eles gastar os... Os javelins deles. Escudo. Aí. Matei. Arqueira imperial. Escudo. 88 de dano. Matei. Na cabeça. É tri, cara. Deixa eu botar os meus arqueiros mais na frente. Fora! Arqueira imperial. Soldiers! Move! Cavalaria. Vamos flanquear. Aí. Desfizeram a formação. Ah, estou perdendo muito arque... Ah, estou perdendo muito arque... Estou perdendo arqueiros. Ah, estou perdendo arqueiros. Vou mandar a infantaria atacar já de uma vez. Cavalaria. Cavalaria. Vem cá. Ataca. Não tem nem como lutar nessas batalhas grandes, o cara não consegue fazer nada que bate no... Eles estão fazendo aqui uma última defesa, agora já era. Eita, tomei um dano forte agora. Toma! Nossa! Isso! Não! 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 Eles estão recebendo reforços, não né, tá só um risquinho deles, agora é só pegar os que estão recuando, esse é meu, já era, acabou Tomara que a gente não tenha perdido muitos soldados, né, mas eu não tenho o que fazer agora com esse, acho que eu nem consigo chegar lá em poros, na verdade Vamos ver aqui, da nossa tropa nós perdemos 6, né, do nosso exército a gente perdeu 66, eles perderam 218 Prisioneiro Tropinhas aqui pra nós Prisioneiros Cara, esses saqueadores eu poderia distribuir eles nos meus companions, mas eu acho que eu não consigo, não tenho certeza, sabe Eu não vou pegar, não Não tenho certeza se eu consigo distribuir com um companion que esteja dentro, dentro do exército, sabe Vamos ver Vamos pensar no que a gente pode fazer agora, pessoal Temos 571 tropas, eu tenho 83 de comida Tô ferido Os caras tão atacando, nossa, eles tão atacando o vostro Que isso, cara Será que eu, vamos dar uma olhada aqui, é o que eu acho que eu consigo chegar, pelo menos aqui em poros eu consigo chegar Vamos ver quanto, o que que tem aqui em poros 382 É guarnição e milícia, hein Não tem nenhuma tropa de nobres, será que eu consigo É... Tomar, retomar poros, pessoal Ah, dúvida cruel, hein Mas a gente pode tentar, só que vai ficar, isso vai ficar pro próximo episódio Vamos tentar cercar poros e tomar poros É... Cara, os caras fazem as pazes, né É foda Vem na hora que eu ia atacar lá a Lycarion É, o Império do Sul vai sucumbir Vai sucumbir Mas tudo bem, tudo bem Pra nós é meio indiferente, né Se bem que pegar os três impérios enfraquecidos, né É melhor do que pegar um totalmente fortalecido, né Talvez se o Império do Sul diminuir, diminuir, diminuir de tamanho Eu me volto contra ele, tomo uma fortaleza dele e fundo meu próprio império Entendeu? Então, tudo bem De uma maneira ou de outra A gente vai tentar formar o nosso Império, pessoal Eu agradeço a audiência de todos Não esqueçam aí de deixar os seus comentários E nós nos vemos na continuação da nossa aventura Valeu! Tchau! 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 Tchau!